Olá meus queridos do Loop Infinito, mais um vídeo sobre smartphones e unboxing aqui no nosso canal com o próximo grande lançamento que deve chegar ao mercado brasileiro, que é o Zenfone 3 ele deve ser lançado aí no dia 25 de outubro e nós já estamos com uma unidade aqui para fazer um unboxing então vamos lá! Aqui está então a caixinha do Zenfone 3, escrito Zenfone 3 dourado, bem minimalista né, não tem muitos detalhes aqui atrás tem as especificações dele né, ele tem o Snapdragon 625 com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento então vamos lá, vamos abrir, olha lá, está aí ó Senhoras e senhores, usem o Zenfone 3, já vamos falar um pouquinho dele, aguenta aí vamos então ver o restante da caixinha, aqui nós temos os manuais né, como sempre, com a ferramenta de extrair o chip aqui deixa eu tirar ela aqui opa caiu aqui, aqui ó, essa é a ferramenta para extrair o chip, vou colocar aqui do lado para não perder com os adesivos aqui, especificações etc, nós temos aqui um cabo USB 3.0, tipo C certo, então nós temos USB-C nessa maravilha fones de ouvido, fones de ouvido brancos e o carregador, também é um carregador parrudo porque ele também tem carregamento rápido e eu acho que é só, é, só, vamos então tirar ele do plástico aqui, opa, olha só, deixa eu tirar aqui um adesivinho que tem aqui e está aqui ó, esse então é o Zenfone 3 com uma pegada muito bacana e como vocês podem ver ele é muito bonito essa é a cor preto safira né, que é um preto azulado que é muito bacana aqui em cima nós temos fone de ouvido e um microfone, câmera traseira, o botão, na verdade é só o sensor de impressão digital que fica aqui, não é um botão como no G5, é só um sensor, o botão na verdade fica aqui na lateral junto com os botões de fone de ouvido, nesse lado aqui não tem nada, só a gaveta para o chip e aqui embaixo né, o som, microfone e entrada para o conector USB tipo C então o design é muito bacana porque ele é curvadinho na lateral e tem aquele acabamento nas quinas ainda que a gente via em alguns iPhones antigamente né, no 5 especialmente eu acho isso muito bonito e a tela quase não tem bordas né, eu vou ligar ele aqui só para a gente ver como é olha só, então o que era para ser a borda aqui do smartphone foi colocar os botões em cima então isso é uma sacada muito bacana de design então daí pessoal, esse foi o unboxing do Zenfone 3 e nesse corte aqui eu já fiz a configuração inicial dele olha só, já está aqui rodando a belíssima Zen UI nessa tela de 5.5 polegadas é a LED LCD igual do iPhone, não é AMOLED nem OLED e depois a gente fala mais um pouquinho sobre o aparelho em si muito bem, então esse é o Zenfone 3, muito bonito ele tem essa aparência bem premium e deve chegar ao mercado aí no dia 25 de outubro esse foi apenas o nosso primeiro vídeo sobre ele com unboxing, depois a gente vai fazer um hands-on claro então deixem aí nos comentários o que vocês querem saber sobre esse produto se você gostou desse vídeo, como sempre, dê o seu joinha, clique em gostei aqui embaixo comente também o que você... nenhum Zenfone 3 foi ferido durante as gravações deste vídeo, tá? como eu estava dizendo, se você quer saber sobre alguma coisa desse smartphone deixa um comentário aí embaixo que depois a gente responde é isso aí pessoal, compartilha esse vídeo porque esse loop só é infinito quando você compartilha e continuem acompanhando mais vídeos sobre o Zenfone 3 e sobre tecnologia em geral aqui no Loop Infinito até a próxima! E aí E aí